Ata da 13ª reunião extraordinária da 4ª Legislativa, Presidência e Deputado Adolfo Kleber Lopes. Às 10 horas e 15 minutos, havendo número regimental, a Presidência declara aberta a reunião com o comparecimento anexo. O deputado João Magalhães procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa a segunda parte da reunião, em sua segunda fase, uma vez que não é matéria a ser apreciada na primeira fase. Anunciada a discussão em turno único do veto total para a oposição da lei nº 24.019, o Presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, designa, relator da matéria, o deputado André Quintão, que emite seu parecer, após o que o veto tem sua discussão encerrada. Seguir a Presidência em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Gustavo Aladares, determina seja feita a chamada para a recomposição de quórum. A chamada responde em 39 deputados, número suficiente para a votação. Nesse passo, é submetido à votação nominal e mantido em turno único, com 28 votos favoráveis e 11 contrários, totalizando 39 votos. O veto total para a oposição de lei nº 24.019. Ato contínuo, Presidente, edita a presença das galerias, de alunos do quarto ano da escola Cristã Crescer. Anunciada a discussão em turno único do veto parcial da lei 24.020, a Presidência designa André Quintão, relator da matéria, que emite seu parecer, após o que a discussão foi encerrada. Na sequência, é submetido à votação nominal e mantido, com 37 votos a favor e 2 contra, totalizando 39 votos, ficando, portanto, mantido em turno único o veto parcial à proposição de lei nº 24.020. Anunciada a discussão em turno único do veto total à proposição de lei nº 24.022. e o deputado relator André Quintão emite seu parecer, após o que a discussão foi encerrada. Fazem uso da palavra para encaminhar o deputado Felipe Atchê e Gustavo Aladares, após o que é submetido à votação nominal e rejeitado em turno único nenhum voto favorável e 40 contrários. O veto total à proposição de lei nº 24. Anunciada a discussão em turno único do veto parcial à proposição de lei nº 24.026, a presidência nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o deputado André Quintão, que emite seu parecer, após o que tem o veto sua discussão encerrada. A seguir, é o veto ao parágrafo único do artigo 1º submetido à votação nominal e mantido com 29 votos a favor e 10 contra, totalizando 39, ficando, portanto, mantido em turno único o veto parcial à proposição 24.026. Anunciada a discussão do veto parcial à proposição 24.035. Relator da matéria é o deputado João Magalhães e discussão foi encerrada. Nesse passo, são submetidos à votação nominal, cada um por mês, por vez, sendo mantido o veto do artigo 1º da Lei nº 22.914, que se refere ao artigo 1º da proposição, com 33 votos favoráveis e 6 contrários, e rejeitado o veto ao artigo 13, com nenhum voto a favor e 39 contra, ficando, portanto, mantido em turno único o veto parcial à proposição de lei 24.035. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 4828.2017, e tendo essa sido encerrada. Fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria. Os deputados João Leite, Arrasantiaga e Elisão Arprado, ato contínuo, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, o substitutivo nº 1, com as emendas nº 1 e 2. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 5.000.2018, e tendo essa sido encerrada, a presidência informa ao plenário que as emendas encaminhadas pelo governador do Estado, por meio da mensagem nº 380.2018, foram incorporadas ao parecer da Comissão de Justiça e serão arquivadas nos termos do inciso 14 do artigo 180 do Regimento Interno. Na sequência, o substitutivo nº 1, submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 5.000.2018, na forma do substitutivo nº 1. Cumprido o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje, às 18 horas, e convocando os deputados e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia publicada, levanta-se a reunião. Muito obrigado, V. Exª. Em discussão, ata. Não havendo quem se queira se manifestar, dou por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente. Vamos abrir a pauta desta tarde. Queremos convidar o deputado Emidinho Madeira. Deputado Emidinho Madeira, com a palavra. Na sua ausência, chamamos o deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, chamamos o deputado Carlos Pimenta, com a palavra. Meu caro colega e amigo deputado Dalmo, que, na tarde de hoje, preside mais uma vez a nossa sessão. Senhores deputados presentes, senhoras e senhores. Primeiro, quero comunicar, deputado Dalmo, que, a pedido de V. Exª, nós aprovamos hoje, na Comissão de Saúde, um requerimento no qual V. Exª pede que a Comissão realize uma audiência pública na cidade de Poços de Caldas, para que a gente possa, dentre outros assuntos, discutir a implantação, ou pelo menos a volta, do projeto de construção do Hospital do Câncer naquela cidade. A reunião, ela transcorreu na manhã de hoje, o requerimento foi votado e aprovado, e é importante que agora, ainda nesse mês de novembro, para não atrasar e não atrapalhar o andamento desse final de legislatura, nós possamos realizar essa audiência na cidade de Poços de Caldas. Aliás, esse assunto, ele foi levantado aqui na casa pelo, então, companheiro e amigo, deputado Carlos Moscone, e, naquela ocasião, mais de quatro anos atrás, o governador à época, o governador Anastasia, ele sensível com a importância da construção deste Hospital do Câncer para o tratamento do câncer na cidade de Poços de Caldas, foi elaborado o projeto, e esse projeto foi assinado, e foi, inclusive, repassado parte dos recursos para a Santa Casa de Poços de Caldas, numa parceria para a construção deste Hospital do Câncer, para atender não só a cidade de Poços de Caldas, mas a atender todo o sul de Minas, a cidade de Varginha, a cidade de Alfenas, de Pouso Alegre, de Eloi Mendes, de várias outras cidades próximas à cidade de Poços de Caldas. E eu espero, Dalmo, que a gente possa realizar essa audiência, que a gente possa, novamente, trazer à tona esse problema, que é um problema sério, os pacientes são obrigados a irem para outras cidades, muitos recorrem à cidade de São Paulo, para o tratamento do câncer, e eu espero que Poços de Caldas possa ter esse benefício. Da mesma forma, nós também vamos e nos comprometemos que, a partir do ano que vem, nós vamos, também, defender a construção do hospital do tratamento do câncer na cidade de Capelinha. A Associação Capeliense de Tratamento dos Pacientes com Câncer já deu um grande passo e tem como padrinho um dos maiores oncologistas que nós temos no Brasil, que é o doutor Roberto Porto Fonseca. Estivemos lá em Capelinha, ele já voltou à Capelinha novamente e ele entende da necessidade da construção desse hospital. Outro município também pleiteia a construção desse hospital, que é a cidade de Porteirinha. Já estivemos com o prefeito Silvanei Batista numa reunião com muitos prefeitos da região da Serra Geral e nós vamos lutar muito para que a cidade de Porteirinha possa também ter esse hospital. Já temos a Santa Casa que foi totalmente reformada, hoje é um belo de um hospital que atende toda a região da Serra Geral, inclusive pacientes gestantes de Janaúba que vão ganhar os seus filhos em Porteirinha e nós vamos também lutar para que Porteirinha possa instalar essa unidade do tratamento do câncer, o tratamento oncológico, o tratamento clínico, através de medicamentos, não requer maior aparato, maiores investimentos e nós vamos lutar para que Poços de Caldas, Capelinha e Porteirinha possam receber esse benefício tão importante, essencial mesmo à vida das pessoas que moram na cidade e nas redondezas, nas cidades vizinhas. É o compromisso que nós fazemos, é o compromisso que nós assumimos e é um compromisso que nós vamos cumprir porque eu vejo uma outra alternativa, uma outra possibilidade de a partir do ano que vem nós termos um governo que efetivamente, verdadeiramente se interesse pela saúde pública, não esse governo que melancolicamente vai deixar um legado, um terrível legado para o próximo governo, uma dívida de 5 bilhões na área da saúde pública, devendo hospitais, não respeitando programas importantes como o ProOSP, como vários outros programas. Eu espero que o próximo governo, ele possa verdadeiramente priorizar a saúde pública que é o que nós estamos vivendo. Agora mesmo estamos tratando de Poços de Caldas, talvez a cidade de melhor qualidade de vida de Minas Gerais e que sofre com os problemas do tratamento do câncer. Daí vamos lá para o Jequitinhonha, para a Capelinha e vamos lá para o Norte de Minas que é a cidade de Porteria. Então nós vamos nos esforçar, nós vamos nos comprometer, nos empenhar de corpo e alma com a saúde pública, não permitindo que faça, que o próximo governo faça o que esse governo fez com a saúde pública. é a pior situação entre todos os estados brasileiros. A informação que eu tenho do presidente do COSENES é que até agora, no mês de novembro, somente 4,9% dos 12% é que foram empenhados e que foram efetivamente gastos investidos na saúde pública. Então vai deixar aí um rombo de mais de 7%. Eu não sei como o governador Pimentel vai fazer, porque ele está indo frontalmente contra a Constituição brasileira, contra as leis. E nós vamos ver aí Minas deixando, aí sim, uma herança mais do que maldita, uma herança contábil, uma herança que proporcionou a morte de milhares de pessoas e que trouxe a desilusão para milhares de pessoas na saúde pública. Então, Dalmo, nós vamos preparar a data que a comissão sugere para o senhor é o dia 22 de novembro. Nós temos aí praticamente duas semanas para a gente poder trabalhar essa importantíssima reunião em Poços de Caldas e depois nós vamos o mesmo trabalho que for feito estender para a Capelinha, estender para a cidade de Porteria. Eu quero terminar minha fala, presidente, ainda nesses sete minutos, pois não, Bosco, o maior prazer. Caro deputado Carlos Pimenta, eu quero aqui de forma bastante breve cumprimentá-lo, cumprimentar por trazer a essa tribuna, a essa reunião, esse assunto tão importante que é a questão da saúde e que nós sabemos que hoje nós temos aí uma deficiência muito grande, não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Os nossos hospitais, tanto em Minas, como também em outras regiões, em outros estados, principalmente os hospitais que atendem os pacientes pelo SUS, os pacientes da saúde pública, estão enfrentando as maiores dificuldades de todos os tempos. e, quando Vossa Excelência fala na questão do tratamento oncológico, a gente se sente bastante feliz por Vossa Excelência estar tratando aqui de um assunto que hoje, lamentavelmente, tem crescido e muito, que é a doença do câncer e, por isso, nós precisamos de preparar o Estado cada vez mais com o tratamento acontento para poder oferecer essas pessoas, porque nós sabemos que esta é uma doença que, quanto mais rápido for tratada, a chance de obter mesmo um tratamento desse é muito grande e, por isso, recentemente, nós instalamos na nossa cidade de Araxá uma unidade, um centro de quimioterapia na Santa Casa de Misericórdia de Araxá, porque os nossos pacientes, tanto de Araxá como daquela região, são atendidos normalmente pelo Hospital Dr. Eriangote de Uberaba, que é um hospital de referência e também pelo Hospital de Barretos, mas todos os dois hospitais, esses dois hospitais, hoje não estão tendo condições mais de atender toda a demanda daquela região. Por isso, fizemos aí um trabalho junto à Santa Casa, através do PRONOM, que é esse programa nacional de atenção ao tratamento de oncologia e conseguimos, através de parceria com empresas e também com a parceria do Estado e da Prefeitura Municipal, instalar, então, o centro de quimioterapia em Araxá, que já está em funcionamento. Então, parabéns, estamos à disposição. Muito bem, parabéns aí pelo seu trabalho. Aliás, meu caro deputado Bosco, por falar em oncologia, eu estava falando sobre o tratamento oncológico na cidade de Posto de Caldas, Capelinha e Porteirinha, eu quero aqui, abrindo um parêntese, mesmo com tanta falta de sensibilidade de ação do governo de Minas para com a saúde pública, eu quero aqui trazer os meus cumprimentos a uma doutora, uma médica excepcional, que mora em Montes Claros, a doutora Priscila Miranda, ela é presidente da Associação Presente, ela é oncologista e é presidente de uma associação, Associação Presente, que faz um trabalho espetacular, um trabalho humano, um trabalho cristão, um trabalho formidável para o atendimento das pessoas que recorrem a Montes Claros para o tratamento do câncer. É um centro, é um local onde as pessoas são acolhidas, se sentem gente, e a doutora Priscila, com toda a sua equipe, ela acolhe essas pessoas, ela interna essas pessoas, dá uma assistência espetacular, como se fosse um hospital de primeiro mundo para que as pessoas possam ali se sentir acolhidas, se sentir abraçadas e tem todos os motivos para lutar contra essa doença. Fica aí as minhas homenagens, quando a gente fala sobre o tratamento do câncer, a essa grande médica, essa médica humana, caridosa, cristã, doutora Priscila Miranda, que faz, talvez, um dos melhores trabalhos, reconhecida nacionalmente pela revista Veja, ganhadora de todos os prêmios, prêmios nacionais internacionais e ela precisa de recursos para que a associação presente possa completar a sua obra, precisa ampliar a sua obra, o centro de acolhimento, de atendimento e tem de imediato o nosso compromisso de ajudá-la, não só junto ao governo do estado, mas junto ao governo federal. Ontem mesmo, eu conversava com o deputado federal reeleito, deputado Marcelo Aro e falei também com o deputado federal, o Mário Eringer, para que eles possam destinar emendas à associação presente de Montes Claros, porque o dinheiro que chegar estará nas melhores mãos, mãos caridosas, mãos amigas, mãos competentes da doutora Priscila Miranda, que é presidente dessa associação e que vai transformar o atendimento da oncologia, do tratamento do câncer, não só em Montes Claros, e servir de exemplo para o Brasil e para o mundo. Mas eu quero, presidente, ainda nesses dois minutos que me restam, de falar sobre um dos crimes que são cometidos contra a população. São as empresas, as empresas que detêm as passagens aéreas, as empresas que vendem passagem e são os maiores preços praticados praticamente em todo o mundo, porque não é possível. Uma passagem de uma empresa daqui para a Europa cobra R$ 2.500,00 de um passageiro e essa mesma empresa muitas vezes cobra daqui para Montes Claros R$ 1.800,00 a R$ 2.000,00. Isso é um absurdo, a exploração. A ANAC sabe disso, a ANAC está conivente com isso, porque foi feito recentemente um acordo entre a ANAC e as empresas de transportes aéreos aqui do nosso Estado e do Brasil todo para poder cobrar o volume, cobrar as malas e, em compensação, teriam desconto nas passagens. Não estão praticando. Aliás, o Aeroporto Internacional de Confins, João, é o maior explorador das pessoas. Um copo d'água, uma garrafinha de água, eles cobram R$ 8,00 e, muitas vezes, até R$ 10,00. Um pastel, uma empadinha, lá vai R$ 10,00, R$ 12,00. São os maiores preços praticados contra o povo. É um absurdo, é uma exploração o Aeroporto Internacional de Confins. Nós estaremos denunciando, junto, à Comissão de Defesa do Consumidor, para que o PROCON Assembleia, já termino, presidente, possa fazer uma fiscalização. Se fiscalizar o Aeroporto Internacional de Confins, eles vão ver que é o aeroporto em que se praticam os maiores preços contra o consumidor. E as empresas, essas empresas que vendem as passagens, que transportam os pacientes, essas empresas, elas não estão cumprindo o acordo que foi feito com a ANAC. É um absurdo pagar R$ 1.600, R$ 1.800, por uma passagem de Montes Claros a Belo Horizonte e de Belo Horizonte a Montes Claros. Se você for comprar de um dia para outro, é capaz de estar mais cara a passagem do que sair do Brasil e for para os Estados Unidos e para a Europa. Então, nós vamos, presidente, apresentar essa denúncia a Comissão de Defesa do Consumidor tem que intervir, tem que fazer uma audiência pública, tem que chamar a ANAC e sentar a ANAC com essas empresas e perguntar por que que exploram tanto os viajantes, as pessoas que precisam viajar de avião daqui para Belo Horizonte, daqui para Montes Claros, daqui para Uberaba, daqui para Uberlândia, porque são, é uma exploração sem fim. ninguém aguenta pagar o que essas empresas estão cobrando dos viajantes, das pessoas que precisam viajar aqui no nosso aeroporto internacional de Confins, de Belo Horizonte para qualquer cidade de Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, V. Exª. Com a palavra o deputado Duarte Bichir. Caro presidente, deputado Dalmo Ribeiro, senhoras deputadas, senhores deputados, mineiros, de toda essa nossa imensa e querida Minas Gerais. Pois bem, hoje já publicamos através de nossas redes sociais o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, pretende ouvir a sociedade sobre a educação especial. A ideia do Ministério é colher subsídios, ideias para que a educação das pessoas especiais, das pessoas com deficiência, tenha a partir de agora, como advento da lei maior que nós tivemos há dois anos atrás aprovado, o Estatuto Brasileiro da Inclusão, que nós possamos adaptar a legislação atual também na educação. E o MEC pretende, portanto, fazer essa consulta pública aos pais, a alunos, a educadores, às pessoas envolvidas no processo educacional das pessoas com deficiência. E a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a qual nós temos a honra e o muito orgulho de presidi-la, estamos agendando para o próximo, dia 20 de novembro, um debate na Casa onde nós teremos a oportunidade, deputado João Leite, de chamar as diretoras das escolas especiais, os representantes das APAES do Estado, pessoas que envolvem no seu cotidiano com a educação inclusiva, para que nós tenhamos a oportunidade de Minas Gerais se manifestar acerca de um propósito tão interessante e tão momentoso que é a educação para as pessoas com deficiência. eu queria aqui partilhar com aqueles e aquelas que nos acompanham através da TV Assembleia, aqui dos ilustres deputados e deputadas, do que nós podemos partilhar nesses últimos quatro anos à frente dos trabalhos da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Pois bem, retornemos lá atrás quando uma determinada família tem um filho com deficiência e na cidade daquela família não possui uma escola da APAE. Lá não tem a APAE, então essa criança certamente não terá a oportunidade de frequentar uma escola especial preparada para receber, não somente receber de forma com acessibilidade, mas receber a criança especial, a criança com deficiência no modelo apropriado para a sua educação e para a sua melhora de vida. É sabido que nenhuma escola possa oferecer educação às crianças e jovens com deficiência sem que ela tenha a equipe multidisciplinar. E o que é uma equipe multidisciplinar? É o terapeuta ocupacional, é o fonodiolo, é a enfermeira e até mesmo em muitos casos o psiquiatra que pode auxiliar aquelas crianças, aqueles jovens a ter uma condição de vida melhor. Então, uma escola para estar bem preparada não é tão somente aquela na qual o jovem ou a criança e a família tenham acessibilidade. Trocando em miúdos, uma escola, por exemplo, que a criança, o jovem cadeirante, ele seja colocado, ele tenha a possibilidade de adentrar na sua sala de aula com todos os requisitos necessários de acessibilidade. E nós sabemos que muitas escolas, inclusive, as inclusivas que o Estado teria a obrigação, escola estadual, teria a obrigação de prepará-las porque é uma escola que estaria apta a receber alunos que vieram das redes tanto das APAES como da UMEI como das escolas especiais para fazer ali o primeiro grau. E essas escolas do Estado que são chamadas de inclusivas nem acessibilidade possuem. Quanto mais nem dizer, por exemplo, da equipe multidisciplinar composta por profissionais que agora há pouco eu citei. Essa medida que o MEC toma nós de Minas Gerais e hoje o movimento está tomando conta de todo o Brasil não poderíamos deixar de participar. Eu queria chamar a atenção aqui das senhoras e senhores deputados e daqueles e daquelas que estão nos acompanhando. Nós vimos agora as palavras dos programas eleitorais especialmente dos candidatos por último agora da presidência em que sempre quando o candidato mesmo antes de eleito ele pronunciava do lado tinha sempre o intérprete. Quer dizer que a partir de agora nós estamos vivendo um novo momento em que o Brasil abre os seus olhos para enxergar aqueles excluídos e muitas das vezes não respeitados nos seus direitos. O MEC ao planejar ouvir a sociedade sobre uma proposta nova direcionada às pessoas com deficiência deveria tê-lo feito com no mínimo um prazo que desse para que os estados os municípios pudessem se organizar e levar para o MEC uma ideia do nosso sentimento. Imaginem vossas excelências que no próximo dia 21 de novembro encerra e nós teríamos pela frente quantos dias possíveis para organizar esse chamamento criar um documento de Minas Gerais a proposta de Minas para a educação das crianças e jovens com deficiência e entregar no MEC. Ou seja, nós vamos aproveitar esse momento que nós vamos criar na Assembleia no próximo dia 20 de novembro. Amanhã nós teremos uma reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência com o objetivo exclusivo de aprovar o requerimento específico que possibilitará então a nossa fala o nosso preparo no dia 20 quando poderíamos assim dizer que Minas Gerais estará presente na decisão ou nas futuras decisões que envolvam a educação de jovens e crianças com deficiência. O tempo é muito pequeno muito pequeno para se corrigir distorções graves já de muitos anos. Um exemplo de uma distorção senhoras e senhores é que o Estado possui hoje o governo de Minas possui hoje cerca de 26 escolas especiais. Semana passada nós estivemos visitando a escola do Barreiro onde havia a intenção do Estado de fazer uma redução de turmas seria unificada cerca de seis ou oito turmas e alunos que têm deficiências severas muitas deles dessas crianças e jovens até se mutilam. É necessário que a família proceda extrair os dentes desses jovens e crianças para que eles não se machuquem. Então, o Estado estava prometendo se isso poderia ser chamado de promessa promovendo aí o fechamento de turmas onde nós teríamos não mais entre cinco e seis alunos com deficiência severa numa sala de aula para colocá-los em número de dez até quatorze para uma única professora ou professor administrar e cuidar. Quer dizer, seria um retrocesso, seria um prejuízo para a educação especial no Estado de Minas Gerais. E somado a essa condição que eu trago aqui para os deputados e deputadas, vejam bem que um dos instrumentos mais eficaz na educação desses jovens são as oficinas pedagógicas. É lá na oficina que esses jovens conseguem desenvolver ainda mais e melhorar aquilo que nós temos que é a deficiência que muitas das vezes não conseguem nem dialogar com a própria família, são nas oficinas pedagógicas que eles conseguem uma melhora considerável para que possam então buscar a inclusão. Imaginem vossas excelências, a gente às vezes parece que traz uma notícia que dá uma alarme que as pessoas mas não é possível isso está acontecendo? Imaginem que o Estado de Minas não fornece recursos para a manutenção das oficinas pedagógicas. Não está no orçamento da Secretaria de Educação fornecer recursos para que as diretoras professoras dessas escolas possam adquirir instrumentos ali são muitas das vezes uma pá um alicate alguma coisa para adornar a construção de um colar de um tapete as oficinas pedagógicas tudo isso que se pode gastar o Estado exime dessa responsabilidade o Estado não tem essa responsabilidade o que é pior as 26 escolas especiais de Minas Gerais nós temos lá no Triângulo temos no Sul na região metropolitana em BH essas escolas elas não existem em rede são como fossem filhas que o Estado as rejeita o Estado não reúne a Secretaria de Educação não reúne periodicamente com a direção dessas escolas com os professores dessas escolas para tratar de como poderia melhorar esse ensino em Minas Gerais elas não existem uma diretora lá do Triângulo nunca ouviu dizer na diretora do Sul e não é pela distância não é pela distância é porque não se interagem o Estado de Minas a própria Secretaria de Educação já estava com o planejamento de fechar essas escolas como muitas já foram fechadas e aí sim assumir que não está nem aí não tem nenhuma responsabilidade com a educação especial em nosso Estado é um contrasenso momento em que nós estamos vendo a valorização momento em que nós estamos vendo que o próprio MEC agora busca alternativas para melhorar a educação especial nós vemos que o nosso Estado que é grande grande no seu tamanho na sua extensão territorial que é grande o Estado de Minas na participação política nacional contribuiu de forma eficaz com quantos mineiros ilustres que ajudaram não só através da política mas da ciência esse grande país mas que o próprio Estado não enxerga não valoriza não se responsabiliza pela criança e pelo jovem deficiente porque não promove ele uma educação altura do que a demanda hoje existe em nosso Estado então se não fosse em Minas Gerais e se não fosse nesse nosso imenso Brasil presidente Daum o trabalho das APAES o trabalho que a associação de pais e amigos dos excepcionais ela oferece em muitas as cidades nós teríamos aí um completo abandono dos jovens e das crianças especiais as crianças e os jovens com deficiência que não teriam uma porta educacional aberta para ser oferecida em respeito a sua deficiência em respeito aquilo que ela quer porque a criança que nasce sem nenhuma deficiência o prefeito tem ele a obrigação de buscá-la de carro lá na zona rural de oferecer para ela uma escola que não possa ter goteira a grande maioria que oferece para aquela criança a merenda que oferece professores que constantemente estão melhorando a sua a sua capacidade didática se reúne tanto lá nos municípios como os professores do estado sempre melhoram a sua capacidade didática e em contrapartida as escolas especiais do governo não existem em rede é como uma não soubesse que a outra existe é como uma não participasse da vida do sentimento da dificuldade da outra no mês de setembro do corrente ano recebi aqui em Belo Horizonte a diretora da escola especial de Uberaba e a diretora da escola especial de Ituiutaba as duas lá no triângulo elas vieram até a comissão pedir o apoio para que nós pudéssemos veja bem como deputado como presidente da comissão encaminhá-las à secretaria de estado de educação para resolver problemas de suas escolas isso porque o estado deixa de exercer o seu papel o estado deixa de exercer o conceito que ele tem de uma criança que não tem deficiência para uma criança deficiente a criança e o jovem sem deficiência o estado absorve a criança com deficiência e o jovem o estado relega não é minha o prefeito também não é minha se não fosse então as apais o que seria dos jovens das crianças com deficiência caminhando para o nosso fechamento presidente eu queria dizer que eu estendo aqui o convite aos demais pares dessa casa aos deputados da comissão de saúde aos deputados e deputadas da comissão de educação e claro a nossa comissão que presidimos a comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência ao propor a realização desse debate dessa audiência espera que o nosso estado tenha a partir de agora uma nova visão de como se trata os jovens e as crianças com deficiência na educação que possa ter a partir de agora o respeito e principalmente dar a esses jovens e crianças a oportunidade de viverem uma vida digna com todos os seus direitos na plenitude recebi aqui ontem na comissão para concluir presidente recebi na comissão aqui ontem cerca de aproximadamente sete pessoas com deficiência que vieram trazer a presidência e a comissão a sua indignação quanto ao transporte público oferecido elevadores que não funcionam o motorista tem que deixar o volante ir lá atrás para levantar o elevador para que aquela pessoa adentre no ônibus uma vez dentro do ônibus o cinto que atrela a cadeira para dar proteção muitos deles não funcionam muitos motoristas arrancam com o ônibus sem a cadeira ainda está devidamente acoplada a esse cinto que não funciona e muitas das vezes o motorista para fora do lugar e aquela pessoa com deficiência tem que ser carregada para dentro do ônibus as pessoas com deficiência não merecem esse tratamento devem ser vistas com o mesmo respeito admiração fraternidade que tem o jovem ou criança sem deficiência então dia 20 no âmbito da comissão de defesa do direito da pessoa com deficiência acontecerá esse debate que servirá para encaminhar ao ministério da educação e cultura a proposta de Minas Gerais acerca do novo modelo da educação especial em nosso país muito obrigado presidente muito obrigado vossa excelência passamos a presidência ao deputado doutor Eli em decorrência de estar inscrito como próximo orador com a palavra a presidência de vossa excelência com a palavra com a palavra o deputado Dalmo Ribeiro Silva muito obrigado caríssimo querido amigo doutor Eli que preside os trabalhos desta tarde amigos da TV Assembleia caros deputados deputadas eu ocupo a tribuna mais uma vez nesta tarde para compartilhar com todos os parlamentares com todo o povo mineiro a difícil e terrível situação que estão vivendo os nossos municípios mineiros 853 municípios no estado de penúria estou acompanhando atentamente hoje eu recebi em meu gabinete várias visitas prefeitos através de mensagens de e-mails procurando saber como fazer como resolver essa situação que praticamente está chegando ao fim demissões em massa exonerações carros parados serviço pelo meio termo meio período prestação de serviços cada dia mais difícil a fazer inclusive agora temos a preocupação aí de não encerrar o ano letivo por falta de pagamento aos professores municipais nas cantinas na prestação de serviço no dia a dia obrigatória para os repassos com os fornecedores estão todos prefeitos quero dizer do meu sul de minas todos de minas gerais todos sem saber fazer o que na tarde de ontem um conjunto de deprefeitos esteve com o presidente do tribunal de justiça foram recebidos juntamente com o presidente Gilvan para buscar dele uma orientação para buscar dele um apoio já percorreram todos os canais todos os órgãos aqui mesmo na Assembleia Legislativa em fevereiro tive o prazer de recebê-los aqui nesse plenário 420 prefeitos que aquela época estavam praticamente preocupados com a crise vieram até Belo Horizonte buscaram inclusive esclarecimentos posteriormente fomos inclusive no palácio no Tiradentes estivemos em cidade administrativa tantos órgãos que já estivemos no tribunal de contas absolutamente não se encontra uma solução aos municípios ministério público ciente da irresponsabilidade desse governo da apropriação indébita do não compromisso de repassar os recursos até onde vamos e hoje com toda sinceridade fiquei extremamente preocupados recebi 12 ligações da nossa região das prefeituras que a partir de segunda-feira todos os serviços praticamente serão inviabilizados principalmente na área da saúde nós não temos como resolver mas será que esse governador não tem o respeito não tem acima de tudo o seu espírito primeiro lugar de humanidade de responsabilidade como chefe do estado passar aos prefeitos o que que vai acontecer como vai resolver essa crise estão batendo portas a portas hoje vários prefeitos aqui percorrendo os gabinetes dos deputados pedindo uma mão pedindo escurecimento como resolver então nós estamos aí cada hora mais preocupados desde o primeiro momento eu pude aderir essa causa do municipalismo mas não esperava que chegasse esse ponto que está chegando a demissão dos municípios famílias praticamente agora sem emprego veículos parados estradas rurais praticamente por fazer reformas inclusive de limpeza reforma de prédios os municípios estão chegando o caos ontem foi apresentado ao presidente do tribunal pelo menos aí um índice de falta de pagamento de índia a M&M apresentou município por município em todos os setores Fundeb CMS saúde transporte escolar que é a Fundeb não tem informação alguma então eu quero mais uma vez apresentar acima de tudo a minha solidariedade aos prefeitos para que faça acima de tudo das tripas ao coração muitos já estão fazendo estão praticamente já cancelando festejos natalinos festas no município que não está acontecendo absolutamente mais nada cuidando somente do básico para pagamento de servidores muitos já foram dispensados nós já temos na nossa região mais de 32 municípios que já decretaram estado de calamidade vejam só meus amigos amigas o prefeito decretando estado de calamidade cada dia mais difícil muitas vezes vem o ministério público também ciente desse desrespeito dessa falta de compromisso que a lei determina ferindo a própria lei de responsabilidade de repassos do recurso apropriando-se que é dos municípios então eu quero mais uma vez ao solidarizar com todos os prefeitos no momento dificílimo que eles estão atravessando eu quero fazer um apelo quero fazer um apelo ao nosso líder do governo deputado André Quintão tão sensato nas suas componderações que ele nos ajude a intermediar inclusive o encontro com o governador ele se nomeia inclusive o secretariado para nós trabalharmos nesse sentido alguém que possa efetivamente trazer alguma informação necessária para isso o que os prefeitos querem é acima de tudo vai pagar quando vai pagar ou não vai pagar porque não tem previsão de nada não adianta nada empurrar para o próximo governador deixa para o próximo exercício para o governador pagar não é assim que a gente tem que cuidar das coisas a responsabilidade desse governo nós estamos no exercício do qual o governador tem esse compromisso essa responsabilidade esse dever essa obrigação não adianta nada trazer o outro governador para mostrar a ele o que deve quem deve não é ele ele está preparando ele está sentindo exatamente o caos o rombo do estado aos municípios essa apropriação indébita então nós não podemos empurrar até janeiro não porque chegando em janeiro o governador a eleito ele vai tomar conhecimento do que se trata ainda então nós teremos janeiro fevereiro março nós temos servidores para pagar que não se paga nós temos contas a pagar nós temos orçamento questões emendas impositivas que nada foi resolvido emendas não foram pagas não serão pagas mas esqueçam de emendas vamos olhar os nossos municípios que situação que está caótica de norte a sul todos os municípios hoje sofrendo essa crise essa calamidade que os municípios estão vivendo se decreta calamidade pública do deputado ali quando nós temos enchente nós temos aí um acidente maior possível mas hoje mesmo assim essa calamidade pública está tomando conta dos municípios principalmente na diminuição de prestação de serviço à sociedade à educação à saúde à limpeza pública eu percorro os municípios vários da minha região e cada vez que vou eu saio mais preocupado porque eu vejo o prefeito a alimentação do prefeito as câmaras hoje com toda a dificuldade repassando o recurso ao poder devolver o dinheiro para o prefeito para pagar as professoras para pagar o combustível para pagar saúde mas isso realmente é um caos então nós não podemos acompanhar o que está ocorrendo nós temos que ter essa responsabilidade eu quero nessa próxima semana conversar melhor com todos os deputados nós temos que fazer uma frente aqui não é possível nós temos que ir atrás do governador pedir ao nosso líder do governo que nos abra o espaço para saber qual é a programação se terá programação para pagar ou vai ficar empurrando com a barriga 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 e não vai pagar nada os municípios não podem ser tratados dessa forma deputado Eli vossa excelência sabe da nossa querida Patos de Minas a dificuldade que está passando os municípios seu município cada dia pior e as lamentações todo dia toda hora nós estamos abrindo os jornais estamos falando os municípios estão indo à beira do abismo fechando as portas e como é que vamos fazer demissões em massa depois que faz a demissão para voltar é complicado não tem recurso então não é possível seu governador de estado eu acho mesmo vossa excelência saindo do governo eu acho que o senhor governador tem que dar um respeito tem que dar uma resposta aos municípios coloque o senhor secretariado para fazer manifestar pelo menos mas deixar municípios sem resposta falar que não tem recurso isso não isso não é a resposta a ser feita para o governador de estado que os municípios tem a lei da responsabilidade a cumprir os prefeitos preocupados com seus municípios cada hora mais difícil para isto então eu quero mais uma vez externar desde o primeiro momento recebendo os prefeitos aqui no parlamento tive o prazer de acompanhar na cidade administrativa fui no tribunal de contas para perguntar ao presidente como nós poderíamos fazer para não ferir a lei de responsabilidade fiscal mas nada está adiantando os prefeitos hoje praticamente estão fazendo milagres estão fazendo mágicas para poder dar sustentabilidade aos municípios pequenos maiores e já temos praticamente centenas de municípios com calamidade pública esta é uma preocupação que nós temos que ter a consciência a responsabilidade porque é no município que acontecem as coisas é no município que a gente sabe que tem o desenvolvimento econômico nós temos emprego nós temos a saúde nós temos a educação então eu quero fazer esse apelo apelo com certeza olhando nos olhos do próprio governador de estado tomara que ele esteja nos ouvindo alguém dele para que possa reunir chamando a o MMM manifestando através das ações micro regionais comunicando aos prefeitos se existe alguma possibilidade ou não de pagamento porque cada hora é uma coisa se dá uma notícia que daqui a 10 dias paga metade paga 10% paga 20% os prefeitos ficam animados e não acontece como já aconteceu o 13º que não paga parcela o salário dos servidores que estão aí na penúria também uma dificuldade toda um servidor e os municípios tem 40, 50, 60 mil servidores que não tem essa responsabilidade então nós temos que agir eu quero fazer um chamamento a esta casa com toda a responsabilidade todos os deputados que são votados nos municípios nós temos que fazer com certeza alguma coisa séria para que o governo pelo menos nos dê uma posição para que o governo possa a informar esse calendário de pagamento que fala mas não cumpre manifesta mas não honra e os prefeitos aí nos cumpires na mão sobrevivendo aí com muita dificuldade as portas de cada dificuldade de cada órgão e repasse de recursos que não chega então eu quero mais uma vez fazer essa solidária apresentar essa solidariedade aos municípios todos independente do meu sul de minas porque todos os municípios por onde temos andado estamos sentindo esse desânimo essa essa tristeza que carrega em cada município em cada municipalidade em cada prefeitura por a falta de recursos governador é um momento importante não temos mais o que fazer hoje nós estamos no dia 8 de novembro praticamente encerrando o teu mandato é impossível que o governador termine o mandato sem não dar o mínimo de satisfação quanto ao repasse de recursos que foi apropriados dos municípios inclusive o IPVA que não paga então é realmente além do tribunal de justiça que ontem já teve uma ação além do tribunal de contas que estive também lá além do ministério público também que já estivemos juntos além da M&M também acompanhando agora eu quero também propor a todos os parlamentares que façamos aqui uma frente em defesa dos municípios rapidamente cobrar e eu quero pedir mais uma vez o líder do governo que possa nos ajudar somente assim nós poderemos passar aos prefeitos que estão nos interrogando aos prefeitos que estão solicitando informações se haverá quando o repasse ou se vai ocorrer ou não para que a gente possa ser um elo de informação aos nossos municípios para que o prefeito possa ter um pouco de tranquilidade uma vez que as demissões já ocorreram os serviços praticamente já ficaram pela metade a saúde não tem sido atendido as aulas estão sendo praticamente suspensas transporte escolar os ônibus parados por falta de recursos de transporte de combustível e tantas outras mais devo dizer que os nossos municípios não merecem essa indignidade que está sendo feita pelo governador de estado estejamos acima de tudo responsáveis através de nossos mandatos na nossa vida parlamentar em defesa dos nossos municípios essa é a nossa proposta não podemos deixar mais os municípios viverem esse estado de penúria de calamidade pública que vem assolando nosso estado de Minas Gerais com certeza vamos a frente e vamos cobrar veemente essa situação e essa resposta por parte do governo muito obrigado vamos chamar o deputado bosco deputado bosco próximo escrito na sua ausência não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicação da presidência a presidência comunica que foi aprovado conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno requerimento 11.616 da comissão de pessoas de deficiência publica-se para os fins do artigo 104 do regimento interno requerimento da comissão de desenvolvimento econômico comunica a aprovação do requerimento da reunião ordinária do requerimento 6.218 do deputado Gil Pereira ciente publicse a presidência agradece a presença de todos encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para a ordinária de amanhã dia 8 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião fica desconvocada a extraordinária prevista para hoje às 18 horas levanta-se